Caros colegas deputados, estimados colaboradores do quadro técnico da Assembleia, como estamos no quadro de um grupo de trabalho e, portanto, de um grupo relativamente, não direi informal, mas com características próprias, que nos dispensam de, por exemplo, nos condicionar relativamente aos aspectos do quórum para o início dos nossos trabalhos, creio que podemos, precisamente, começar esta nossa sessão, até porque estou informando de que temos um condicionalismo de horário, devido ao facto de haver muitas comissões a funcionar em simultâneo e esta mesma sala, daqui a pouco, ser necessária para uma outra comissão. Nós tínhamos proposto para hoje alguns objetivos, não sei se poderemos dar conta do conjunto do recado, mas logo se verá. Mas o primordial deles para hoje era termos esta primeira audição com a doutora Cristina Leston Bandeira, que, como sabem, integra a nossa própria equipa, pela disponibilidade que ela própria revelou, desde a origem, junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, com a qual, aliás, tivemos a ocasião de acabar de estar, e que, portanto, muito gentilmente, manifesta a sua disponibilidade para cooperar, integrando o nosso próprio grupo de trabalho. A professora Cristina Leston Bandeira tem já uma vasta experiência, cujo currículo, aliás, é conhecido no domínio da politologia e, particularmente, dedicada aos aspectos relativos à vida dos Parlamentos. Já se dedicou especificamente ao nosso próprio Parlamento e tem agora, na sua magistério, junto de universidades inglesas, uma colaboração muito especial com o Parlamento Britânico, tendo integrado, muito recentemente, a comissão que, no Parlamento Britânico, na Câmara dos Comuns, fez uma avaliação muito exaustiva das possibilidades do e-parliament e, portanto, da utilização das novas tecnologias de comunicação e informação ao serviço da dinâmica entre a atividade parlamentar e os cidadãos em geral. E é muito na expectativa também desse trabalho desenvolvido no quadro dessa comissão que temos a ambição de poder beneficiar dessa colaboração e dessa experiência e dos resultados adquiridos. E, portanto, o nosso primeiro propósito de hoje é termos aqui uma audição com a professora Cristina e podermos colocar, depois de ouvirmos a sua exposição inicial, todas as questões que entendermos, quer do lado dos parlamentares, quer do lado dos nossos serviços. E, subsequentemente, veremos, em função do andar da carruagem, se temos ainda a oportunidade de passarmos ao segundo tema que nos teríamos proposto, que era conhecer a atualização dos trabalhos do site parlamentar que estão em curso. Se tivermos a ocasião de fazer ainda hoje, faremos, não tivermos, faremos numa das nossas próximas sessões. Assim sendo, se algum de vós não tiver objeção, passaríamos então a palavra à professora Cristina Lesterno Bandeira, a quem, em nome de nós todos, volta a dar as boas-vindas, agradecendo-lhe mais uma vez a disponibilidade e pedindo-lhe, então, uma exposição inicial e, depois, prometo que até queremos com muitas perguntas. É aqui? Sim. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite para estar aqui. Como vão-se perceber muito rapidamente, o meu português profissional não é muito bom. Eu falo português com os meus filhos, mas, profissionalmente, a minha língua é em inglês e, portanto, peço desde já desculpa por algum termo em inglês ou por a falta de mobilidade das palavras e pelo facto da minha apresentação que está ali estar toda escrita em inglês. Eu posso disponibilizar depois a apresentação, se quiserem traduzir, não tem problema nenhum, mas, de facto, tenho alguma dificuldade, atualmente, de tratar de assuntos profissionais na língua portuguesa. Agradeço muito... Houve as vozes da parte... Os deputados costumam dizer não apoiado e, neste caso, não é verdade. Mas, como já tinha referido, à Assembleia da República, eu tenho uma relação muito especial com a Assembleia da República. Os meus primeiros estudos académicos foram fazer a Assembleia da da Cidadão e do Parlamento Digital. Para mim, dá-me um gosto enorme de estar aqui e poder dar uma contribuição e espero que possa dar. A nível da minha apresentação, falando com o Tiago e falando em termos da situação atual do grupo, pensámos que seria bom falar um bocado de porquê que o digital importa para o Parlamento. Porquê falar do digital sobre o Parlamento? Portanto, começo-me a falar um bocado geral sobre porquê que o digital tem importância e depois, então, falarei da Digital Democracy Commission, que é a tal comissão de que fiz parte do Parlamento Britânico e depois acabarei com alguns exemplos de algumas atividades que o Parlamento Britânico tem feito, mas também de outros sítios. E, a qualquer momento, se querem fazer perguntas, mas se calhar faz perguntas depois, se calhar funciona melhor. Portanto, porquê o digital do Parlamento? Porquê que o digital teria alguma diferença para o Parlamento? E pus ali uma fotografia de propósito de uma cena muito, muito tradicional do Parlamento Britânico, que porventura já terão visto, que é The Queen, The Opening of Parliament, The Queen's Speech, que é todos os anos temos esta pompositada, aquela tradição do costo da rainha vir ao Parlamento e haver aquela, no fundo, aquela formalidade toda e depois ali é o speaker atravessar dos lords para os comuns, portanto, aquilo tem uma série de formalidade de simbolismos e quase que não há mais nada que exemplifique as tradições dos Parlamentos, as formalidades, os rituais. E a razão por que eu pus aquela fotografia ali é o simples facto de eu poder ter posto aquela fotografia ali, mostra que o digital tem uma importância enorme. Aquela fotografia ali é tirada da internet, é vista por milhões e milhões de pessoas que vêem aquela fotografia e que criticam o Parlamento Britânico muito, porque acham que o Parlamento Britânico está completamente desligado da população, está completamente, não tem noção nenhuma do que é a realidade, vivem num mundo à parte. E no fundo, a projeção desse tipo de fotografias, de imagens, leva muito a reproduzir-se essa ideia de que o Parlamento está desligado da população, está desligado da sociedade, não tem nada a ver com a sociedade. Mas só o facto de eu poder fazer essas críticas, do meu filho de 19 anos, olhar para aquilo, copiar e enviar para um amigo, escrever umas coisas pelo meio e tudo isso, e fazer comentários, tudo isso mostra porque é que o digital tem importância, porque os Parlamentos atualmente já não podem estar estanques, isolados da sociedade. A sociedade, por causa do digital, no fundo, impede-se em tudo o que o Parlamento faça. E portanto, dá uma opinião sobre o Parlamento que faça, quer queiramos, quer não. E por isso é que o digital tem imensa importância e por um monte de razões. E depois dá uma série de paradoxos da vida política que leva, por exemplo, a abstenção a ser cada vez maior, os partidos membres sempre a ser cada vez menor, mas por outro lado, nunca houve tantas eleições, nunca houve tanta participação e, verdade seja dita, por muitas críticas que se fazem de deputados, nunca os deputados trabalharam tanto como hoje, nunca houve tanta transparência como hoje. mas, ao mesmo tempo, temos aqueles paradoxos de que está tudo mal, que a política está tudo mal, que nada funciona, mas, por outro lado, se formos olhar para os indicadores puros de participação de tudo isso e de transparência, no fundo temos muito mais transparência hoje do que alguma vez tivemos. A Assembleia será um exemplo, vai-se à página da Assembleia, estão lá os documentos todos, está lá tudo. Eu quando comecei a fazer os meus trabalhos da Assembleia no princípio dos anos 90, nada disso existia, era o controle ali no carrinho de mãos das compras, com os diários da Assembleia da República ali na biblioteca e a gente via aquilo e, portanto, há muito mais transparência atualmente, mas ao mesmo tempo há aquele paradoxo que as pessoas pensam que está tudo mal. E isso tem muito a ver com o facto de sermos uma cidadania muito diferente, portanto, e é um Parlamento também muito diferente. A cidadania do século 21 não é a cidadania do século 19, 20, de quando as instituições representadas, parlamentares de democracia representativa se desenvolveram. E isso traz uma série de contrastes entre o que o cidadão espera da democracia e o que o Parlamento dá a esse cidadão. E então, olhando primeiro para vários tipos de Parlamentos, eu tenho esta categoria que vai do Gentleman's Club, portanto, o Clube de Cavaleiros, vai lá ao Parlamento representativo, ao Parlamento mediador e, no fundo, o primeiro é o século 19, o segundo é o século 20 e o terceiro é o século 21. Portanto, o primeiro é um Parlamento em que existe numa sociedade que nem toda a gente pode votar, portanto, podem votar muito poucas pessoas, as pessoas que estão no Parlamento são as mesmas pessoas que, no fundo, são os pequenos barões que governam o país todo e as pessoas não podem votar. Depois passas ao século 20 e cada vez mais as pessoas podem votar, há o sufragio universal e os partidos, então, são os representantes da democracia e trazem essa bagagem de representação para os Parlamentos e são eles os intermediários dos cidadãos, são eles que falam nos Parlamentos. E esse ponto é muito importante. No Parlamento mediador, que é o Parlamento do século 21, isso ainda está lá tudo, ainda estão essas instituições, os partidos, claro, que ainda têm uma importância enorme a nível de mediação, de converter as preocupações dos cidadãos em termos de políticas e de representação no Parlamento, mas, por outro lado, o que nós temos também é os cidadãos, ao mesmo tempo, terem cada vez mais a necessidade de comentar, de participar para além das eleições, portanto, para além do quadro representativo em que os partidos se integram. E é aí que nós vivemos uma cidadania muito diferente. E eu peço desculpa, porque não se vê muito bem ali, mas também está tudo em inglês, portanto, a cidadania diferente que nós temos atualmente é o que se chama The Critical Citizens, que é um conceito que foi desenvolvido pela Pippa Norris, que advém de uma série de características das nossas sociedades pós-industriais, em que os cidadãos, porque têm muito mais informação, têm mais educação, têm mais acesso a mais informação, têm expectativa, têm uma expectativa muito mais elevada de dar a sua voz, de dizer qualquer coisa, de não estar à espera só que seja representado por um partido ou por outro deputado. E, ao mesmo tempo, e aí está a dificuldade, têm interesses muito mais específicos e não tão agregados. E isso pode levar a muitas situações muito complicadas de gerir, em termos de desses cidadãos crerem uma série de coisas diferentes que não necessariamente se integram no quadro representativo. E eu penso que a grande questão é como integrar essa cidadania num quadro representativo, dando-a voz, mas, ao mesmo tempo, mantendo as instituições representativas. Foi muito nessa aula que veio a Digital Democracy Commission em Inglaterra, no Reino Unido. do que nós temos visto, os Parlamentos centraram-se muito na relação com o Executivo, com o Governo, durante muito tempo, e claro que essa relação é absolutamente essencial para o Parlamento, mas há também um, a shift, eu nunca sei como é que se chama shift em português, uma mudança de... Transição? 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 Embora a Internet nisso pode fazer, pode ter uma diferença enorme porque dão os instrumentos para as pessoas que já não estão dentro daquele círculo político ou, por exemplo, de Lisboa, ou da capital do país, de poderem aceder a esse mundo. Vai lá! Mas não é só o nível de acesso à informação, é também o nível de comunicação e é o nível também de interação e de bidireccionalidade da informação. Portanto, é a informação dada da Assembleia do Parlamento para os cidadãos, mas é também os cidadãos poderem dar a informação deles para deputados e dizerem o que me está a preocupar não é essa política, mas é o que está a acontecer ali na autarquia local ou o que for desse tipo. Este quadro é em português, isto mostra só o aumento exponencial de acesso à internet, vem do INE do Centro Pordata, de acesso à internet em Portugal, que está a nível atualmente de cerca de 69%, 70%, indivíduos que utilizam computador e internet em porcentagem total. Que ainda é baixo de, por exemplo, a Inglaterra é 80% e tal, mas de qualquer forma já é bastante perto, mas é sobretudo a subida exponencial ali que mostra que está a ir nessa direção. Para além disso, é também depois a explosão das redes sociais. E na explosão das redes sociais, por exemplo, o instrumento principal que adolescentes utilizam atualmente para acessar a informação, sabem qual é que é? Se calhar sabem. Não? Não? Usam esses todos? É o YouTube. YouTube é o canal principal de informação de adolescentes atualmente. Não todos em Portugal, todos em termos globais. YouTube é o YouTube. YouTube é o que eles utilizam todos. Já não vem de televisão de todo, de televisão é para os pais e para os avós. Vem o YouTube. YouTube para verem informação, para fazer jogos, para seguir... Estas coisas bem tudo em inglês. Filmmakers, songwriters, tudo isso. Eu tenho três adolescentes e vejo isto nos meus filhos. Passam horas e horas no YouTube. Mas para além dos meus filhos é, de facto, a rede principal a ser utilizada. Claro que o Facebook é muito, muito importante também. Mas o Facebook quase que é paralelo. Aliás, os adolescentes utilizam o Facebook de uma maneira muito inteligente. Usam mais as mensagens e não necessariamente o que eles põem lá. E os adultos põem mais fazer um diário, mas os adolescentes é mais a nível das mensagens porque é para falarem entre eles. E depois há o Snapchat, claro, o Snapchat e o Instagram. Portanto, utilizam estas ferramentas todas, não é? E isso varia de contexto para contexto e todas estas ferramentas, por serem digitais, estão cá há um ano, daqui a dois anos podem não estar cá e desaparecer. Aquele número está ali, 4.7 milhões, foi o valor que eu vi mais recentemente do Facebook das estatísticas de utilizadores em Portugal, que é muito, muito grande. E, portanto, depois há a realidade muito triste que é, grande maioria das pessoas, sobretudo pessoas jovens, a última coisa que nós tocamos antes de irmos deitar e a primeira coisa que tocamos quando nos levantamos é o telemóvel. É o telemóvel, é o Facebook, é o Twitter, é o e-mail. Isto é para mostrar um bocado que é pervasive. Diz-se pervasive? Como é que se diz? Perverso? Não é perverso, não. Está embebido em tudo. Está embebido nas nossas vidas, está incluído nas nossas vidas. Está permanente em tudo. Omnipresente? Omnipresente, é isso. Pervasive, omnipresente. Isto levanta algumas dificuldades em relação a parlamentos em geral. E do lado esquerdo ali tem o parlamentos, a instituição do parlamento, e do lado direito tem o digital. E há ali uma série de contrastes que, no fundo, que explicam que para uma instituição como parlamento não é necessariamente muito fácil adotar estes processos digitais. Uma das razões são os processos parlamentares, por uma variedade de razões, por serem coletivos, por trazerem vozes diferentes, são processos muito vagarosos. O digital não liga bem com o processo vagaroso. O digital muda todos os dias, todos os segundos. E para uma instituição, para serviços se adaptarem a essa rapidez de mudança, é um grande desafio, como as pessoas que trabalham nessa área sabem muito bem. Há a questão também, o parlamento é uma instituição de decision making, de decisão política coletiva, enquanto que o digital é decisão flexível. Uma instituição política, os serviços que os apoiam, são serviços apolitical, não políticos. Portanto, têm que apoiar um trabalho político, mas ao mesmo tempo sem fazer o trabalho do deputado, sem serem políticos eles próprios. Enquanto que o digital é tudo sobre as vozes individuais, as vozes, as opiniões que as pessoas têm. E existe isso. Os parlamentos não gostam de riscos, por um monte de razões, mas algumas, isto não é a Assembleia, todos os parlamentos são assim. Ainda ontem eu tive uma reunião no Parlamento Britânico em que falámos muito disso, em que o Parlamento Britânico está a tentar encorajar a atitude de inovação e não ter medo de experimentar coisas e de falhar e não ser o fim do mundo. Mas é muito difícil fazer isso em uma instituição com as características de um parlamento, que tem, ao mesmo tempo, jornalistas, pessoas lá fora, toda a gente a ver o que é que se passa cá. Portanto, não é muito fácil gerir este paradoxo e acho que é importante terem muito cientes deste paradoxo e destas dificuldades. Por outro lado, a inovação tem o risco inerente a si próprio. A gente só chega à inovação se experimentar coisas e isso é muito fácil. Uma pessoa, num quarto, numa universidade, fazer isso e acabar com o Facebook é muito diferente de uma instituição com o Parlamento fazer isso. Também há muito potencial, há o potencial de transformar a informação para audiências públicas muito diferentes, trazer a informação muito mais rapidamente, descomplexificação da informação, portanto, utilizar os instrumentos, as ferramentas digitais para apresentar uma coisa que é muito complicada de uma maneira mais simples, facilitar o trabalho de deputados, de ligar, de contactar com eleitores, integração da voz do cidadão no trabalho parlamentar, and more effective engagement, engagement é uma palavra que eu não consigo dizer. Eu fiz uma apresentação aqui há dois anos no Brasil e eles resolveram logo o problema. Disseram, ah, não faz mal, é engajamento. Engajamento, mas em português não se diz, pois não. Compromitimento, qualquer coisa assim. Compromitimento, envolvimento. Mas os brasileiros quando não têm uma palavra e há outra pessoa, eles adotam? É, exatamente. E aqui chega o Digital Democracy Commission. É neste contexto todo que o Burka, o coitadinho, não se vê muito bem ali em cima, mas o Presidente do Parlamento Britânico, do Parlamento Britânico não, da Casa dos Comuns, da Câmara Baixa, anunciou em 2013 num discurso que iria criar a Comissão de Democracia Digital para mostrar como utilizar estas ferramentas que estão lá, que estão em todo o lado, que não vale a pena ignorá-las, como utilizá-las para melhorar, para fazer o mais possível disso para a nossa democracia representativa. Portanto, não é questionar a democracia representativa, é uma forma de melhorá-la. Não está ali a palavra enhance, mas lá está uma palavra que eu também tenho dificuldades em português, mas melhorar, no fundo, enhance, torná-la melhor e mais efetiva. E a Comissão, está ali a lista de quem estava na Comissão, eu pus ali só para dar um bocado a respeito, isto estava tudo na internet, portanto podem ver. Mas a Comissão era presidida pelo Speaker, depois tinha dois deputados, porque no Parlamento Britânico o Government and Opposition é a lógica que funciona, portanto é daí a representação de Government and Opposition, e depois os outros eram pessoas de áreas muito diferentes, e a ideia era trazer pessoas com vertentes muito diferentes da vida, e trazer os know-hows deles, e encontramos que é em grupos. Enquanto Comissão, nós trabalhámos, talvez de uma maneira que aqui não seja possível, pronto, é um encontramento diferente, não é? Mas na Comissão eu iria fazer uma iniciativa à Sheffield, até porque estávamos num país inteiro, e a Helen faria outra iniciativa noutro sítio, e portanto éramos muito flexíveis a esse nível. Mas é mais para simbolizar aquela apertura de trazer know-how de outros sítios, de outros serviços, de outras experiências. Nessa Comissão, o Speaker tinha muito empenho em ter uma Comissão com pessoas fora do Parlamento, porque queria dar uma ideia de ser uma coisa nova, única, e não partidária. Ele fomentou muito o envolvimento das pessoas, das organizações, o mais possível, e, portanto, desde grupos, não necessariamente grupos políticos, mas, por exemplo, grupos de pessoas que só sabem de computadores, mas que sabem o que é que o digital pode fazer, ou nós tivemos uma reunião, por exemplo, na City, com pessoas de marketing, como é que eles veem a forma como o Parlamento se projeta. Tivemos muitas iniciativas em escolas, como é que as escolas veem a imagem do Parlamento. E aquela frase que eu tenho ali, o método era também a mensagem, era muito importante, muito importante ver que era uma apertura de falar com muitas pessoas, muitas pessoas que foram ao Parlamento, que deram os seus depoimentos nas suas próprias áreas, e essa apertura era muito importante para um bocado, para transmitir essa mensagem, a mensagem do que a Comissão estava a tentar fazer. Recolhemos evidence, testemunhos, informações de pessoas de mais variados campos, muitas delas em face-to-face, em reuniões, em pequenos workshops, pequenas reuniões no Parlamento ou fora do Parlamento, mas muitas delas online. Por exemplo, tivemos um web forum, uma página da internet em que as pessoas podiam pôr comentários, fizemos também, fizemos parcerias, parcerias, isto é muito formal, falámos com pessoas que sabem de computadores, que fazem uma página da internet no instantinho, e que nos ajudaram, e que fizeram uma página e as pessoas puseram lá comentários, e depois isso tudo era filtrado para a Comissão. Portanto, tivemos colaborações de uma variedade enorme de organizações. E aquela frase que está ali no fundo, olhámos para estes tópicos todos, de forma helicopter view, era um bocado essa perspectiva de estar por cima, e estar a tentar recolher o mais possível de versões diferentes, de coisas que o Parlamento britânico, no dia a dia, poderá não ouvir, poderá não ter essa percepção. Falando com essas pessoas, não foi só com grupos de peritos, foi também, por exemplo, tivemos uma reunião, um grupo numa fish and ship shop, o equivalente para cá será uma tasca, não sei, um pequeno restaurante, não, restaurante até é demasiado uma tasca. Tivemos outra reunião com uma NGO, que trabalha com pessoas com dificuldades de aprendizagem, adultos com dificuldades de aprendizagem, portanto, fomos falar com grupos muito, muito diferentes, para ver as percepções que as pessoas têm, e para aprender dos know-how, dos estágios de know-how, dos peritos das pessoas que têm esses know-how. E nessas reuniões todas, e as fotografias todas que tenho ali, são todas de, aquela, não era por acaso, mas esta é, este foi o encontro que nós fizemos, que o Facebook, o headquarters do Facebook em Londres, proporcionou a nós, para falarmos com um grupo de jovens, portanto, isso foi o tipo de coisas que nós fizemos, que as pessoas ofereceram espaço, e nós utilizámos o espaço, utilizámos essas ofertas de contribuições. E estes três temas que eu pus ali, no fundo, eram os três temas que apareciam sempre, time and time again, tanto repetidamente. Uma é que os instrumentos digitais, podem melhorar os processos democráticos, mas não resolvem os processos democráticos. Se há problemas nos processos democráticos, se há problemas na política, o digital, como é óbvio, não vai reparar, até pode fazer o contrário, até pode piorar. Portanto, é preciso ter muito cuidado, como se utiliza esses instrumentos, e pode ajudar, mas também pode ter efeitos muito contrários, e não resolve outras situações, não é? A outra ideia, muito importante também, era ir onde as pessoas estão, e não esperar que elas venham para nós, venham cá ter. Portanto, go where the people are, don't expect them to come to you. E isso não é necessariamente ir, por exemplo, sei lá, a Coimbra, ou a Faro, não é necessariamente isso, é, por exemplo, as pessoas terem uma comunidade online, por exemplo, no Facebook, um grupo de uma caridade qualquer, um grupo, um grupo de professores, ou um grupo, não sei, online, sei, no Facebook, e ir falar com eles nesses grupos. Portanto, ir falar, ir ter com as pessoas nos instrumentos, nos espaços, que eles já utilizam no seu dia a dia, no seu dia a dia profissional. Não necessariamente, fazê-los sempre trazer, vir à página, ao sítio oficial do Parlamento Britânico, que é Londres, ou à página internet oficial do Parlamento Britânico. Curiosamente, neste último ano, nós temos tido, na Câmara dos Comuns, temos tido uma série de experiências a nível de trabalhos digitais, debates digitais, e, curiosamente, há muito público que prefere vir à página oficial do Parlamento Britânico, porque sente-se empowered, sente-se que é mais formal, e que estão a dar um testemunho mais formal. Mas há outros grupos que não. Já ouviu falar, a cada Mumsnet, Mumsnet, não? Mumsnet? Mumsnet é um grupo online, que é gerido e feito por mães. Mumsnet, as Mães, problemas que as Mães têm com os filhos, com as escolas, e é uma network muito grande. E isso é um exemplo de uma network com quem o Parlamento tem trabalhado, se estão a fazer um inquérito, ou se querem explorar um debate, que afete, sobretudo, Mães em termos de, sei lá, child care, cuidados das crianças, ou creches, assim, desse tipo. Portanto, para certos contextos, funciona bem ir a esse espaço. Para outros, portanto, tem sido um bocado misto na aproximação. E a outra, finalmente, era relacionar-se, conectar com o público, através dos assuntos, dos temas, que eles são interessados. e não necessariamente através dos processos. Os Parlamentos têm muita tendência de tentar trazer as pessoas integradas nos processos parlamentares. Portanto, chegou um projeto, que foi abaixo à Comissão, e depois foi ao Plenário, portanto, é um processo, e em vez de seguir só processos parlamentares, que as pessoas poderão não ter a sensibilidade ou perceber o que é, é seguir, é apresentar os, é falar mais nos temas. Portanto, se for, lá está, se for o acesso, por exemplo, a uma creche, as creches, ou a escola privada, não é melhor não falar nesse assunto, porque isso tudo tem sido muito quente ultimamente, mas pronto, acesso ao parque de infância. As pessoas ligam-se à política, engage with politics, através das coisas que as preocupam, dos temas que as preocupam, não necessariamente porque se querem engage nos processos políticos. É essa a ideia que está ali, não sei se expliquei muito bem, mas pronto. A Inglaterra tem a vantagem, ou a desvantagem, depende, o Reino Unido, por enquanto, algum dia há de ser a Inglaterra, infelizmente, tem a desvantagem, a vantagem de ter muitos, uma sociedade civil muito, muito ativa. Portanto, há imensos grupos nos quais se pode ir lá e fazer estas parcerias e colaborações. Em Portugal, penso também, já há muitos, e poderá ser possível, mas claro, isto é tudo no contexto do Reino Unido, e estou muito ciente disso, não é? Isto é o relatório, que finalmente publicámos. Portanto, a Commission foi criada em janeiro de 2014, durou um ano, e o nosso Natal foi fazer emendas e mais emendas àquele relatório, e depois foi publicado e foi lançado numa segunda-feira de manhã, às oito da manhã, na Câmara dos Comuns, na maior sala que eles têm deste tipo de eventos. Estava completamente cheia, às oito da manhã, numa segunda-feira, não via imensas pessoas de pé, que não via cita onde sentar. E, portanto, as pessoas estavam, de facto, muito na expectativa do que é que vinha no relatório. O relatório integrou muito os testemunhos que as pessoas deram. Eu, por exemplo, trabalhei muito com grupos de jovens universitários, tive muito cuidado que se eles tivessem dito alguma coisa, que houvesse pelo menos uma referência, depois com uma footnote, e as pessoas viram-se muito representadas no relatório. O relatório foi muito bem recebido, muito bem recebido externamente, e muito bem recebido pelos serviços e pelos deputados. Nesse relatório, estabelecemos cinco key targets, cinco key targets, alvos preferenciais, que traduzem 34 recomendações. Estes key targets foram postos ali um bocado para resumir tudo, e um bocado para chamar a atenção para o relatório. Mas eu até, eu acho que, bem, alguns são muito ambiciosos, o primeiro então super ambicioso e quase que utópico. O quarto, eu devo dizer que não concordo com ele, mas aceitei que fosse lá por muitas razões e posso dizer porquê, mas a maioria concordou, portanto foi para lá. Mas para mim o mais importante são as 34 recomendações específicas que estão no relatório. E essas recomendações específicas são aquelas que nós agora temos um plano de implementação e que estamos a seguir. Houve um debate no Parlamento, eu em particular mantenho-me muito ativa no Parlamento e não ontem, estava em Londres porque estava numa reunião do Storing Group of Public and Digital Engagement que está a fazer uma série destas coisas e o Speaker, o John Bercow, continua a ter um update do que é que se está a passar e das, portanto, continua a haver aquela autoridade do Presidente a saber o que é que está a acontecer estas coisas. os serviços tendem-se muito apoiados no desenvolvimento destas iniciativas. E aqui tenho alguns exemplos de algumas coisas, portanto, a página de Facebook já existia, mas tem sido muito mais utilizada. Do lado direito tem os ícones das contas de Twitter, todas as, aliás, a última que está ali é a Câmara dos Lords e o relatório não aplicáveis à Câmara dos Lords, mas pronto. Atualmente, todas as comissões no Parlamento Britânico têm uma conta de Twitter e é uma conta de Twitter que é feita, que é mantida pelos funcionários da comissão. Portanto, faz parte do trabalho dos funcionários da comissão manter aquela conta de Twitter. Aqui mais coisas mais específicas, aquela página, aquela, esta fotografia que está aqui em cima com aquela coisa encarnada, é um dos digital debates que têm havido. Digital debates é simplesmente a ideia que há uma hashtag para o debate, aquele ali é R-D-debate porque é R-D-debate, então é um debate sobre pessoas que são afetadas por doenças raras, sobre o acesso à medicamentação, esse tipo de coisas. E a ideia aqui é que se faz o debate dois ou três dias antes do debate no Parlamento, seja na comissão, seja no plenário, entre as pessoas, não é entre os deputados, é entre as pessoas, as pessoas a usam aquela hashtag a dizer, eu tenho uma contribuição a fazer sobre isto, o meu filho tem este problema, eu não consegui ter a medicamentação e isso é mantido pelos serviços porque no fundo são as pessoas, são as pessoas que estão a dizer, não são os serviços e depois essa informação é transmitida para os deputados que utilizam essa informação no próprio debate e isso tem havido alguns, aquele foi o primeiro e por isso é que eu pus ali. O que está aqui embaixo, não conhece, se fosse em inglês, já estava a rir porque aquele personagem é um personagem que levanta muita... Pronto, é um personagem engraçado, é o Eric Pickles. E este foi um, lá está uma hashtag, hashtag, provavelmente não conseguem ler, mas é Ask Pickles, portanto, pergunta ao Pickles e foi uma oportunidade que os cidadãos tiveram de fazer perguntas, isto aliás aconteceu antes da Digital Democracy Commission, só que desde o relatório tem acontecido mais desse tipo de coisas, dos cidadãos porem perguntas que a comissão depois utilizou para perguntar ao secretário de Estado e já houve várias iniciativas desse género, uma delas foi com o Gove, que está muito agora, está-se a falar muito dele, agora porque ele é um dos candidatos para a liderança do Partido Conservador. Eu pus o Pickles ali porque uma dessas perguntas revelou-lhe a ele uma situação que havia nas camas municipais que ele não conhecia e levou mesmo a uma alteração da lei por causa dessa questão sugerida pelo cidadão através destas perguntas. Portanto, isto aqui era perguntas para perguntar a ele. Aqueles outros, e que nos estão ali, diabetes and nurses, isto são as tais comunidades online de interesses, de caridades, de grupos que existem online e o Parlamento tem feito debates com eles, mas em vez de fazer no espaço parlamentar, tem feito no espaço deles. Portanto, os diabetes têm o próprio fórum, o e-nurses é super, super ativa e fizeram nesse fórum. E a fotografia que tem ali em baixo também foi uma coisa que aconteceu antes da Commission. Está ali para simbolizar uma lei que foi da Children and Families Bill em 2013-2014 em que os cidadãos puderam dar comentários sobre a lei. Portanto, altera esta cláusula, acrescenta aqui, acrescenta acolá e é o tipo de coisas... Bem, eu tenho um estudo sobre isso, portanto, não é assim tão simples quanto isso, mas pronto, mas é só para mostrar uma das iniciativas que tiveram. Desde no último ano, uma coisa que disparou completamente no Parlamento Britânico é a Comissão das Petições que vem... O relatório da Digital Democracy Commission deu muito apoio à Petitions Committee e é uma das comissões com que eu tenho estado muito envolvida neste último ano. Vai fazer dia 20 de julho, foi o primeiro... Foi o dia em que o e-petition site abriu. E o exemplo que está ali que não vão conseguir ver é... Era um inquérito que eles fizeram sobre a utilização de saltos altos no local de trabalho como obrigatório. Portanto, as pessoas não terem estilo uniforme, mesmo como pessoas com problemas de pés de terem que usar saltos altos e isso revelou-se ser um problema. Eu, como não uso muitos saltos altos, não fazia a mínima ideia, mas também sou professora universitária, porque é muito diferente desses ambientes. E o que está ali do lado direito é um web forum que eles fizeram no site britânico. Portanto, fizeram mesmo na página da internet, fizeram um site e isso no fundo são testemunhos de mulheres e de homens, homens não necessariamente usar saltos altos, mas usar partes de uniforme com os quais não concordavam por uma razão ou outra. Pronto. Até só para dar um exemplo deste relatório, este forum é muito recente, está ali, teve 730 respostas e eles depois convidaram duas destas pessoas, mais a pessoa que fez a petição, para uma pequena audiência na Comissão de Petições. Isso acho que foi semana passada, aliás. E está tudo online, podem ver tudo. E aquele mapa que está ali é um mapa em que se pode ver, não se vê bem ali, mas aqui vê-se bem, onde se pode ver quantas pessoas assinaram pela petição no país inteiro. O mapa que está ali não é o mapa desta petição, é o mapa da petição que tem mais de 4 milhões de assinaturas para haver um segundo referente do reino dito. que não vai acontecer. E isto foi, é outro desenvolvimento que tem acontecido desde a Comissão, que eu pus ali porque é um desenvolvimento externo ao Parlamento, que é a ideia de que, uma das recomendações que o Parlamento fazia, várias nesse sentido, é que os dados do Parlamento, a informação do Parlamento são abertos para pessoas lá fora utilizarem e reutilizarem e apresentarem. E a ideia de que o Parlamento não tem que fazer esse trabalho de toda a informação, que pode haver outras pessoas que fazem esse trabalho de informação. E uma das coisas que se envolveu, se estão no Twitter, aconselho que sigam o Pali, Pali é a melhor fonte de informação que há atualmente no Twitter, melhor que as fontes oficiais, porque as fontes oficiais apenas relatam, o Sr. Deputado foi daqui para ali, disse isto, disse aquilo, enquanto que o Pali dá o contexto, explica o que é que está a passar. e tem o respeito porque as pessoas sabem que não é uma pessoa que não está ali a dizer mal de todo, está a explicar o que é que se passa no Parlamento. E ele, isto era um jornalista, é o Tony Crew, resolveu criar isto a seguir ao Digital Democracy Commission Report. Portanto, foi a inspiração dele de criar isto e atualmente é uma das fontes mais respeitadas sobre o que é que se passa no Parlamento. Neste último slide que eu tenho, tenho só ali alguns exemplos de outros Parlamentos para não pensarem que é o Parlamento Britânico e, sobretudo, para não pensarem que é o Parlamento Britânico é o super sumo porque não é de todo. São coisas que se têm desenvolvido, não é? Tem lá no topo a página de Facebook do European Parliament, do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu foi, é dos Parlamentos que desenvolveu a presença nas redes sociais mais cedo e de forma mais complexa e o que têm ali é as chat rooms. Chat rooms é a possibilidade durante uma hora ou duas horas os cidadãos da União Europeia poderem falar por questões diretamente a deputados europeus e eles já fizeram uma série delas mas têm também presença até no snapchat eles têm presença, têm presença em tudo. Mas, como muitos dos funcionários aqui sabem, o Parlamento Europeu tem um exército funcionário de fazer estas coisas porque estas coisas não se fazem sem recursos, não é? E só a equipa deles de redes sociais tem mais de 25 pessoas. Eles têm os problemas das línguas, não é? Mas pronto, isto para pôr as coisas em... ponto comparativo. Depois tem ali outras coisas, lá em cima tem o icon do Parlamento dos Jovens Francês que é muito parecido aliás com o nosso Parlamento de Jovens cá, mas é em que eles fazem uma série de brincadeiras já online de blogs das crianças que fazem os cursos mas é um modelo muito parecido com o português. Embaixo tem uma coisa parecida do modelo do Parlamento Austríaco e em baixo devia ter falado já disto do Scottish Parliament do Parlamento Escocese é a página da internet de Facebook eles usam no Parlamento Escocese usam muito o Facebook até para apoiar as tais hashtags trazer testemunhos de cidadãos para políticas específicas ou inquéritos específicos. E a acabar agora no E-Democracia e E-Cidadania conhecem o E-Democracia e o E-Cidadania? Sim? Mas nem todos. O E-Democracia e o E-Cidadania são os dois do Brasil portanto o E-Democracia é da Câmara Baixa o E-Cidadania é do Senado. O E-Democracia existe já desde 2009 foi desenvolvido pelo Cristiano Faria e é um instrumento extremamente complexo atualmente e é uma ferramenta digital para as pessoas comentarem sobre projetos de lei que estejam a decorrer a ser considerados pela Câmara dos Deputados mas tem uma série de outras facilities possibilidades como por exemplo o Wikilegis portanto as pessoas darem ideias de propostas para desenvolver e tudo isso. E Cidadania é muito semelhante não é tão complexo mas é muito semelhante. Um que eu ia pôr ali pois não pus que esqueci-me foi o Senado Virtual do Chile em que é a mesma coisa põe-se projetos de lei e os cidadãos são convidados a darem opiniões mas ali ali não é só isso é sobretudo votar por esses projetos que é um bocado tem que ser feito com muito cuidado não é? Mas pronto e só para mostrar que há uma série de iniciativas a esse nível de trazer os vossos cidadãos a nível do escrutinho mas também o nível do processo legislativo e pronto estou se tiverem perguntas eu bombardeei com muitos de coisas Muito bem doutora Cristina creio que vamos fazer isso mesmo vamos agora procurar satisfazer as nossas curiosidades e portanto pedia qualquer um dos lados da mesa o favor de lançar as questões que quisesse o Sr. Deputado João Almeida Muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado pela apresentação foi muito interessante todo o relatório é bastante interessante como disse o Parlamento Europeu é provavelmente o Parlamento que mais cedo e de forma mais profunda desenvolveu este tipo de ferramentas também tem a vantagem de algumas das empresas de redes sociais trabalharem em parceria com o Parlamento Europeu e desenvolverem eles próprios os seus projetos em parceria com o Parlamento Europeu e portanto isso é muito positivo relativamente à nossa realidade eu penso que não é tão distante quanto isso da realidade britânica e portanto é fácil nós aqui trabalharmos próximo porque temos um desenvolvimento que não nos coloca provavelmente tão atrás como estava o Parlamento britânico antes deste grupo de trabalho nós estamos à frente disso provavelmente não estamos tão à frente ou provavelmente não de certeza que não estamos tão à frente que não possamos incorporar e absorver algumas destas experiências e refletir sobre algumas delas eu fiquei curioso com uma das partes que é muito relevante que tem a ver e onde nós não estamos ainda que tem a ver com as petições nós temos tido em Portugal um desenvolvimento muito acentuado da utilização do direito do direito de petição não o temos ainda online como a ferramenta própria a pergunta que eu queria colocar e isto tem muito a ver também com o que falou ainda há pouco do Senado do Chile quando nós entramos num determinado nível há a questão da validação porque aquilo que se falou aqui nos paradoxos entre o facilitar de uma presença online e de alguma informalidade entre aspas tem como contraponto o facto de estarmos a trabalhar em instituições e portanto essa informalidade não pode substituir o peso institucional que tem um Parlamento e portanto aí nós não podemos correr o risco num Parlamento que os jornais correm com facilidade quando fazem aqueles inquéritos online que não têm que ter rigor não têm que ter rigor científico como tem uma sondagem por exemplo nós não podemos ter a mesma coisa as petições não podem funcionar num site de um Parlamento para aquilo que é o direito de petição como funcionam os inquéritos online dos jornais dos blogs seja do que for para as sondagens as sondagens exigem um método científico esses inquéritos online não exigem método científico para nós temos um problema porque aquilo que seja uma petição online tem que exigir exatamente o mesmo rigor do ponto de vista da aflição da identidade da validação dos acessos por causa dos critérios legais que existem nós não podemos criar um instrumento de petição online que depois não valide sim, criar deste género do e-petition nos termos nos termos em que está e que permita este volume a mim preocupa-me da mesma maneira e fico satisfeito de saber da questão da votação da votação online porque também tive em responsabilidades governativas que ponderar e discutir muito isso e não é por acaso que não há muitos exemplos de países com democracias desenvolvidas que tenham votação online e que e há exemplos de países desenvolvidos que tendo adotado a votação eletrónica recuaram nessa experiência como é o caso da Noruega que utilizou e recuou porque o sistema não tinha fiabilidade nem permitia e isso é outra questão que é muito relevante em relação a Portugal nós temos das administrações eleitorais mais eficientes do mundo e que conseguem produzir resultados mais rapidamente e portanto aquilo que se consegue em rapidez e que se perde em fiabilidade não dá um trade-off que seja interessante pelo contrário e portanto temos de ter algum cuidado com isso e o que eu perguntava é exatamente sobre isso em termos de validação para os cidadãos que participam para fóruns é relativamente pouco importante mas para aquilo que exija algum rigor do ponto de vista da identidade de quem participa da validação dessa identidade como é que é feito o acesso e como é que é feita essa como é que é subscrita por exemplo uma petição online e se há critérios diferentes para petições online e para petições por assinatura e identificação com um número qualquer de identificação que no Reino Unido também é logo diferente da nossa realidade porque não tem um cartão de cidadão idêntico ao nosso era saber basicamente este tipo de paradoxo também entre aquilo que é a exigência legal de determinado tipo de participação e como é que depois se consegue transformar isso em digital sem perder essa fiabilidade Pois ao nível das petições só para explicar primeiro a diferença da petição de papel e a e-petition que é muito muito diferente no contexto britânico a petição em papel é uma petição que é submetida a deputados portanto é um método que vem tal como muitas coisas britânicas que vem de séculos e séculos de tradição e até este e-petition site existir não havia outra maneira de apresentar uma petição no Parlamento que não fosse apresentar uma petição pelo deputado ou pela deputada portanto dá-se a petição ao deputado ou à deputada e o deputado depois fala no Parlamento sobre isso e é um dos processos que é completamente desvalorizado ninguém liga nenhuma e há muito até a expressão do the back hole the back hole um grande grande saco verde que está ao pé do Spica que é enorme e que ninguém põe lá ou ninguém vê o que está lá no fundo isso para exemplificar que as petições não servem para nada portanto a e-petitions é um sistema muito diferente disso e atualmente só há e-petitions ou há a tal que vai pelo deputado pela deputada e eu concordo completamente com o seguinte nível de validação e a nível do rigor de acesso às petições e devo dizer que isso ainda não existe atualmente e eu acho que um dos grandes problemas que a petição atualmente que a comissão tem atualmente é de ser demasiadamente simples de fazer essas petições e é um dos trabalhos que eu estou a fazer com eles justamente através desse processo a ideia era ser completamente aberto na semana quando é que foi foi semana passada ou semana anterior do referendo sabe quantas petições foram submetidas no site em poucos dias 6 mil petições 6 mil petições eu ontem falei com a rapariga que trata dessas petições todas e ele disse já chegámos a 4 mil e muitas dessas petições muitas dessas petições são para rejeitar porque são a joke petition porque é muito é demasiado simples e eu acho e exatamente exatamente e os processos têm que ser muito claros exatamente como é que as pessoas vão porque é que as pessoas submetem uma petição e a meu ver atualmente é demasiadamente simples submeter uma petição se quer um modelo melhor para esse processo é o modelo do parlamento escocês ou mesmo da assembleia do país de Gales mas o parlamento escocês tem um sistema muito mais institucional e muito mais de verificação e não é tão simples é preciso fazer uma série de etapas para submeter uma petição e depois também para assinar no parlamento britânico atualmente digo-lhe o que é preciso fazer é criar a petição por são umas frases que por isso só tem alguns problemas um dos estudos que eu estou a fazer atualmente com um dos meus alunos é estudar os textos das petições por se comparar os textos das petições no parlamento britânico com os textos das petições aqui ou no parlamento escocês vê que há umas grandes diferenças entre umas e outras e depois submeter e depois vai-se recolhendo assinaturas eu já assinei um monte de petições é muito fácil assinar petições vai-se lá diz-se basta morar no Reino Unido ou ser britânico portanto eu sou britânica que estiver no Brasil posso posso assinar o meu filho de 16 anos não pode votar pode assinar uma petição a minha vizinha da Roménia não pode votar pode assinar uma petição portanto há uma série de critérios isto tudo não é para dizer que não se pode ser feito pode ser feito e para além disso neste último ano tem havido várias petições que têm sido submetidas que têm de facto trazido questões muito reais dos cidadãos e questões que não são populist issues mas que são questões de facto que têm muita importância por exemplo uma delas era para que haja mais fundos investimento na investigação contra o cancro do cérebro que essas petições chegando a 10 mil assinaturas têm que ter uma resposta obrigatória do governo chegando a 100 mil assinaturas do governo tendo 100 mil assinaturas podem ser consideradas para um debate podem ser consideradas para um debate e é só quando elas chegam a 100 mil ou 10 mil que são consideradas pela comissão petições portanto é um sistema um bocado diferente nos seus problemas todos de qualquer forma é um sistema que tem trazido petições que são petições sérias e que tem levado também a comissão a fazer inquéritos por exemplo esse do fundo em relação ao financiamento de investigação do cancro do cérebro eles fizeram inquérito sobre isso levantaram muito o profile e o governo agora respondeu a isso e portanto tem de facto levado a questões reais mas atualmente está um bocado vulnerável a ser tomada por essas pelas populist petitions agora tendo dito isso tudo tem sido utilizado também muito bem por exemplo eles tiveram uma forma que eles têm utilizado as petições é identificar assuntos que interessam às pessoas por exemplo as pessoas que têm interessados a questões de género a comissão de Women's and Inquality fez um inquérito sobre transgender e seria um público muito difícil para uma comissão dessa saber como aceder a esse grupo a comissão de petições tinha uma série de assinaturas de uma petição feita nessa área foi transmitida essa informação a essas pessoas e essas pessoas desenvolveram-se muito no trabalho dessa outra comissão e esse nível esse trabalho transversal entre comissões de utilizar esses públicos diferentes tem-se diversificado bastante posso acrescentar aqui uma dúvida é porque essa é a questão até agora sobretudo vista do lado da validação das petições dado que o processo de massificação acaba pois criar aparentemente segundo o seu próprio testemunho um patamar de grande elevação até ao ponto em que se torna vinculativa a resposta por parte dos entes públicos neste caso do governo mas isso significa em contrapartida bem percebi que muitas das petições ficam sem resposta nenhuma nem qualquer tipo de tramitação é verdade não é? pois esse é o lado sim 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 e lá está é uma das questões o exemplo que eu dei só para esclarecer também apesar de serem números muito elevados de qualquer forma o exemplo que eu dei de 6 mil petições foi aquela semana mas de qualquer forma a média é 250 petições são submetidas por semana e eu eu penso que se os critérios fossem mais restritos se fossem mais para as petições de facto petições e não coisas qualquer coisa que não desabafos exatamente moaning eu chamo moaning desabafos sim mas não é nas petições que esse número seria muito mais reduzido em relação ao online voting o online voting é muitas vezes pensado como forma de de address address sim resolução de resolução da abstenção e isso é um mito enorme não há nenhum estudo que mostre que online voting leva a abstenção diminuir não há nenhum estudo que mostre isso tem imensos problemas de segurança de validação imagina o referendo que nós tivemos há duas semanas ou a semana passada e tivesse sido online com as pessoas todas a questionarem com a tal petição de 4 milhões seria uma confusão enorme não é? as pessoas todas a questionarem tudo isso mas há muitas pessoas que acreditam muito no... e eu para mim para mim há coisas muito mais importantes muito mais simples e mais importantes que podem ser feitas antes de chegarmos aí por isso é que eu era não fui contra isso e tem grandes problemas é sobre a influência da autonomia da decisão no voto exatamente é um dos grandes problemas que isso tem não é propriamente só a segurança do sistema em si mas o grau de independência intelectual com que se vota num sistema desses o Bruno diz não é? querido muito obrigado eu quero começar por cumprimentar e agradecer à professora que se inscreva-se a apresentação que está a fazer e a partilha que está a fazer connosco da reflexão e do trabalho que tem vindo a desenvolver e a partir de casos concretos e da análise da experiência concreta seja do Parlamento Britânico neste caso da Casa dos Comuns seja da avaliação da nossa própria experiência na Assembleia da República eu penso que há apesar de tudo algumas algum ponto de situação que é interessante e que motiva também ele próprio algumas perguntas que eu gostava de fazer em relação às petições aproveitando já esse ponto para quem visitar o site da Assembleia da República na internet é muito fácil apresentar uma petição online é muito fácil são três passos se não me engano eu penso que o Sr. Presidente muitas vezes em representação do Presidente da Assembleia recebeu em audiência pessoas que se dirigem porque fazem questão de vir à Assembleia porque dão um valor simbólico e político ao ato de entregar uma petição à Assembleia da República e isso tem o seu valor próprio eu não sei as estatísticas mas haverá certamente uma quantidade enormíssima de petições que são todas apresentadas apenas através do site da Assembleia umas individuais outras coletivas muitas individuais correspondem àquela situação que já foi aqui dita daquilo que na verdade não chega bem a ser uma petição à luz da lei à luz da lei de petição há certas reclamações mensagens que são apresentadas sob a forma de petição e que em bom rigor por força digamos assim de alguma boa vontade de alguma consideração pela pessoa que a enviou levam depois um procedimento parlamentar de apreciação das petições que não tem a ver com esta discussão que estamos a fazer tem a ver com a aplicação pela Assembleia da República da lei de direito de petição e isso acontece com uma petição que se faz em 5 minutos no site da Assembleia ou com uma pessoa sozinha ou mil que pudessem vir entregar uma coisa estranha que depois podia ser discutível ou não a sua admissibilidade que é outra questão a Assembleia da República pela importância que deu ao longo dos anos às petições para muitas pessoas até parece que é a entidade por excelência a quem uma petição se dirige ou até mesmo a única coisa que não é mas eu penso que há aqui uma diferenciação positiva dada pela Assembleia da República a este instrumento de cidadania em que não posso atribuir representatividade a isto mas para muitas pessoas com quem nós contactamos quem diz petição diz petição à Assembleia da República mas na verdade nos termos de lei não é assim que acontece mas isso é eu diria que isso é mérito da Assembleia da República e do trabalho aqui desenvolvido no Reino Unido é um bocado ao contrário há um bocado as pessoas falam de petições o tempo todo utiliza-se muito o termo I've signed a petition I've done a petition tenho colegas meus académicos que mandam-se sign a petition se posicionar e é o change.org é o 38 degrees e eu digo mas porquê isto não é para nada se queres ter uma petição faz uma petição como deve ser mas não deste jeito mas lá está apesar do direito de petição e do instrumento de petição ter muitos não só décadas séculos de existência no Reino Unido e por exemplo a abolição da escravatura muitas coisas muito importantes serem feitas através do direito de petição mais recentemente tinha sido muito desvalorizado e desde os anos 70 quase que não era usado ou usado daquela forma que os por um deputado e as petições eletrónicas reintroduziram o direito de petição ou o valor disso onde é que essas duas realidades se têm cruzado de alguma forma nomeadamente na Assembleia da República e no sistema que nós temos é que ao poder introduzir fecheiros anexos à petição cujo formulário está no site da Assembleia nós podemos facilmente criar um PDF a partir de uma e-petition de uma petição online e as 50 ou 50 mil assinaturas que aquela petição grangeou na internet podem ser transpostas num documento PDF onde está lá os nomes de todas as pessoas que assinaram e entra como anexo para a Assembleia da República é claro que depois do ponto de vista do próprio seguimento em relação a essas petições o Sr. Presidente e os seus deputados falavam e a professora falava também no problema das petições que são entregues e que ficam sem resposta e remete depois para o tal problema daquele problema de ser demasiado simples apresentar piadas demasiado simples apresentar piadas porque não há validação que faça o filtro nos casos em que a petição acontece e não é reconhecida a admissibilidade a essa petição ou a essa pseudo-petição eu julgo que há sempre resposta quanto mais não seja para dizer isso que o Sr. mandou não é uma petição ou não foi considerada admissibilidade e portanto desse ponto de vista há sempre resposta e aqui também se verifica a mesma situação é que talvez com uma diferença mas a Cristina talvez possa corrigir é que no nosso caso uma simples posição individual sobre o lema de petição é distribuída pode ser distribuída e vai sempre ao conhecimento de um deputado porventura nestes casos são os próprios serviços que se encarregam de fazer a triagem e portanto eliminar ao nível de petição e aqui na República julgo saber que há determinadas situações também era também mal era há limites há certas exposições que de uma maneira muito evidente se percebe que não são petições consideradas inidónia e acabou por ser a nota de admissibilidade não avançou e portanto não há seguimento por essa distribuição que está a ser dito desse ponto de vista eu julgo que nesta como noutras matérias e eu estou-me a lembrar dos vídeos dos registros vídeos dos debates e já lá irei há um manancial enorme quem o conhece vai buscar e tem um acesso a informação extraordinário o problema é que há muitos que não o conhecem e não sabem como lá irão e para termos acesso por exemplo aos debates na Assembleia através do Youtube que é a tal plataforma mais usada em todo o mundo só quem lá colocou e não foi a Assembleia que lá colocou é que pode permitir que esse debate lá esteja e portanto é alguém que é muito admirador do deputado flantal ou muito interessado no assunto AOB que colocou aquele debate ou aquela intervenção no Youtube ou o próprio partido do deputado que fez a intervenção como acontece também portanto há um debate inteiro com 30 intervenções ou o que for que está no site da Assembleia e bem acessível o problema é a gente saber que lá está e encontrá-lo não é sempre difícil é preciso ir à procura e saber e pronto a questão da simplificação da linguagem queria fazer uma pergunta porque também está no relatório do Open Up porque há matérias que têm a ver precisamente com o procedimento e com as categorias digamos assim informais em termos do funcionamento dos órgãos de soberania talvez não seja o caso mais grave mas a apreciação parlamentar de um decreto de lei se nos esforçarmos muito talvez encontremos uma formulação melhor para designar isto esta coisa mas em todo o caso o problema é realmente mantermos o rigor e mantermos o cumprimento das regras de funcionamento e da substância em relação à vida do órgão de soberania e do cobrimento do regimento embora a explicação tenha sempre um risco é que não haveria duas explicações iguais feitas pelas pessoas que estão nesta sala quanto mais o resto ainda para mais quando estamos a falar de matérias com uma substância política que é em si mesmo alvo de disputa portanto a explicação de uma proposta de lei do governo terá sempre explicações diferentes consoante o explicador e portanto eu deixava esta questão também para convidá-la a refletir sobre isso e aprofundar essa questão porque isso é uma questão aliás no Diário da República penso que essa questão chegou a estar na apresentação de propostas no Conselho de Ministros ou na Assembleia da República essa questão chegou a estar equacionada e havia uma espécie de keywords e um parágrafo de explicação era assim uma coisa e isso não sei se durou assim tanto tempo mas eu não me lembro de ver isso hoje em dia para abreviar peço desculpa de estar aqui a alongar-me fully digital o ponto 9 do relatório que fala do parlamento plenamente digital não é fully digital parliament eu arriscar-me a dizer que se a Assembleia da República não está fully digital para lá caminha do ponto de vista dos próprios procedimentos e depois do que isso permite em termos de acessibilidade de informação aliás eu tive a honra em 2004 por parte do meu partido de apresentar uma proposta que teve vencimento que foi os formatos abertos da documentação eu queria deixar essa questão até que ponto é que em órgãos como o parlamento britânico e outros que tenha conhecido e acompanhado esta preocupação pelos formatos abertos dos documentos ou seja nós colocarmos os documentos oficiais de tal maneira que não seja em função da tecnologia A, B ou C que os cidadãos têm acesso a ela até que ponto é que isto foi uma questão que tenha sido suscitada porque para nós PCP é muito importante nós não condicionarmos o acesso dos cidadãos à informação oficial em função da marca do computador que têm ou do sistema operativo que têm no computador ou do software que utilizam nós avançamos nesse sentido já há bastante tempo e estamos com essa questão ou seja é digital e bem e de uma maneira boa portanto isso é uma questão importante só tenho duas últimas questões que gostava de deixar peço desculpa porque esta matéria dá pano para mangas realmente uma tem a ver com com a questão do ainda relacionada com isto peço desculpa faltava complementar com a questão das plataformas as próprias plataformas em relação à publicitação e à partilha de informação eu reparo ao ver o facebook do UK Parliament por exemplo que tal como a maior parte das páginas do facebook e até do twitter também remetem-se sempre para uma base que é invariavelmente informação própria informação própria isto é no site do parlamento ou seja numa plataforma própria em servidor próprio numa plataforma que até do ponto de vista do interface é controlado pela própria entidade e que depois aí sim é replicada e difundida através das plataformas das redes sociais etc por exemplo o presidente da república anterior o presidente Cavaco Silva fazia comunicados ao país fazendo postos no facebook portanto a informação que era partilhada estava ali era ali que era colocada o que me parecia que fazia mais sentido é a plataforma ser a própria plataforma da entidade em causa do órgão de soberania em causa que depois pode naturalmente ser replicada difundida partilhada seja através de plataforma fúria eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso porque tem a ver digamos não apenas com a titularidade e a soberania sobre a informação que é partilhada mas com uma coisa de que não devemos abdicar que é o caráter aberto da internet porque nós estamos a falar de redes fechadas apesar de tudo e controladas do ponto de vista até empresarial por A, B ou C e com acesso mais ou menos restrito e como é que são definidos os critérios esta questão já tem sido muitas vezes até equacionada e discutida na assembleia quando se fala de redes sociais e coisas assim em relação aos comentários é como é que são definidos os critérios para gerir as caixas de comentários no Facebook no Parlamento Inglês porque a gente abre a página do Facebook e aparecem aqui regra geral comentários civilizados salvo melhor a opinião respeitadores da opinião contrária a maior parte deles nem todos mas não há aqui o insulto isto não é a mesma coisa daquelas caixas de comentários de alguns jornais que a gente encontra aí que não têm nada que se pareça com a boa utilização da discussão pública e da partilha de opiniões e da troca de pontos não tem nada a ver com isso é outra coisa e como isso não aparece neste tipo de coisas isso é uma questão complexa e essa é uma questão que é o limite para o exercício desse direito de documentário qual é o critério qual é a forma de verificação desse critério e como é que é a forma de aplicação desse critério e uma questão que aparece no relatório também que é o digital divide que é o problema eu penso que o Port Data apesar de tudo apresenta os dados um bocadinho mais otimistas do que aqueles que nós temos aqui discutido na Assembleia sobre a acessibilidade concreta por parte das pessoas à internet tem a ver com os indicadores uma coisa é a internet o cabo passa à porta da minha casa portanto eu tenho acesso não quer dizer que eu utilize por aí fora não é não tenho dúvidas que 75% das casas tenham cabo lá a passar à porta ou ligação telefónica de certeza que vão ter a questão se as pessoas utilizam pensamos que não e então esta questão do digital divide cruzada também com a questão dos públicos-alvo e com os públicos-alvo porque há grupos de interesse como está na sua apresentação e no seu trabalho há grupos de interesse que estão particularmente focados em determinadas áreas temáticas que têm um grau de mobilização de participação de literacia comunicacional eletrónica etc que estão muito longe de corresponder àquilo que está na maioria da população e há o risco da perceção distorcida por parte dos decisores que ao receberem uma intensiva comunicação por parte de um determinado grupo de interesse particularmente ativo e ligado em relação a uma determinada área se esta situação num contexto de assimetria de acesso e ainda por cima de possibilidade de distorção em relação à representatividade desse tipo de respostas ou de direcionamento de informação ou de apelo a estes órgãos de soberania pode significar uma distorção do próprio objetivo da chamada ednocracia pronto eu peço desculpa não digo mais nada fico sempre por aqui mas são muitas coisas que nesta discussão vêm para cima da mesa muito obrigado Ok então por favor Cristina Eu começo vou pela última pergunta até ao primeiro muitos dos comentários que fez são no fundo apontar as dificuldades todas que há em implementar muitas destas questões que é justamente os digitally excluded que é a questão da formalidade ainda formalidade o que é que é institucional e o que é que não é institucional a moderação e depois também de repente se todos os portugueses resolvem ir à página do Facebook da Assembleia da República quem que lida com isso em relação ao digital divide no nosso relatório e no nosso trabalho todo havia uma grande preocupação e aliás o relatório fala disso mesmo de haver sempre a preocupação que há pessoas que não utilizam o digital que não utilizam a internet que não têm o conforto de utilizar a internet e portanto daí a questão do digital não ser solução para tudo de todo o digital é um instrumento que pode estender alguma atividade em algumas áreas mas nunca deverá ser um instrumento para substituir uma série de atividades e isso é muito importante ter eficiente e depois também há noção de que há públicos diferentes há públicos que de facto se eu pensar nos meus filhos para eles é tudo digital eles nem sequer percebem o que é que não quer dizer digital eles estão a fazer digital e nem sequer percebem o que estão a fazer portanto há grupos há contextos muito diferentes e há instrumentos muito diferentes e uma das coisas que nós dissemos também no nosso relatório foi muito também levar o parlamento out there face to face também falar com as pessoas não necessariamente ser tudo digital que é uma coisa que aliás a comissão de petições que vai fazer este ano quer deslocar-se no país e ir a outros sítios que não só sejam Westminster e Londres portanto ir mesmo e o parlamento escoceso mais uma vez é um bom exemplo para isso eles têm uma iniciativa que é o The Parliament Day em que no fundo a ideia simbólica é que o parlamento se desloca às regiões e claro que não vai o parlamento todo não vão os funcionários todos mas vai o presidente aqui era o presidente agora é um presidente do parlamento com uma comissão sei lá que vai haver a questão da pesca uma região da Escócia em que a pesca seja muito importante ou desemprego uma comissão sobre direitos laborais portanto ir visitar mesmo ir falar com as comunidades e eu acho que esse trabalho é muito importante não só por causa do digital e exclusivo mas em questões gerais de qualquer forma não é? e nesse ponto de vista também é sempre a questão dos públicos quais é que são os públicos para quem se estão a falar e é mais o que importa mais no meio disso tudo é a percepção que existem públicos diferentes que usam instrumentos diferentes que têm uma relação em relação ao parlamento também muito diferente portanto uma pessoa de uma geração de 70 e tal anos que terá uma vida mesmo até de percepção da democracia muito diferente de uma pessoa de 17 anos não é? e portanto aí é a percepção dos públicos quais é que são os públicos que acedem à Assembleia quais é que são os públicos que acedem os serviços da Assembleia ou o site da Assembleia e isso é um trabalho que o parlamento britânico tem feito muito tentar perceber quais é que são os públicos diferentes e atualmente eles têm feito muitos estudos muitos estudos com organizações mesmo que fazem esse tipo de estudos de mercado com universidades se for à página do parlamento britânico atualmente é bem capaz passar uns segundos a aparecer um inquérito que faz parte desse estudo geral que eles estão a fazer e daqui a uns meses vai ver que a página vai ser completamente diferente portanto é um trabalho que eles estão a fazer atualmente mas a primeira fase desse trabalho é perceber esses públicos todos diferentes e que tipo de informação é que eles vão à procura e porquê tudo isso não é um trabalho que se faz de um dia para o outro e aqui quase que volto mais ao princípio a Assembleia tem muito trabalho feito que o parlamento britânico não tinha e portanto isto de estar aqui a falar com o parlamento britânico como eu disse no princípio não é para dizer que eu sou o presumo de todo o parlamento britânico é uma instituição muito, muito tradicional é uma instituição em que não se consegue ter acesso à internet em muitas, muitas de salas ou até de telefone ou de problemas o prédio em si é um problema aliás o prédio está a cair aos pecados não, como o parlamento britânico não, o prédio está mesmo a cair aos pecados eles têm que não, mas está 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 muito melhor desculpe lá já passou já passou o falso o que? depende se calhar da ajuda mas mesmo ao nível da desmaterialização do dia da Assembleia da República e de documentos imensas coisas que cá foi feita há muito tempo que no parlamento britânico não tinha sido feito não é? e portanto aí há muito trabalho que eles tiveram que catch up a esse nível catch up acompanhar moderação de comentários moderação de comentários é algo que preocupa imenso muito os funcionários e os serviços com muita razão e depende muito pelos estudos que eu tenho feito depende muito do que puser lá se põe uma coisa política lá se for à página do Facebook do Reino Unido são coisas que estão a ver com a instituição com a cultura com esse tipo de coisas se quer pôr uma coisa política vá ver o Facebook europeu quer ver comentários críticos vá ao Facebook do parlamento europeu e vai ver lá os comentários críticos e eles deixam-nos lá desde que não sejam ofensivos desde que não sejam fomentar terrorismo ou não sei esse tipo de coisas portanto completamente radicais eles deixam-nos lá e muitas vezes aliás o que eles notam é que há a moderação entre eles próprios pessoas a denunciar disparata a dizer isso porquê não sei o quê deixam-nos lá e não tocam neles no parlamento britânico eu conheço a pessoa que aliás agora se vai embora do parlamento britânico que faz a moderação disso e é um trabalho mínimo que eles fazem fazem mesmo um trabalho muito pouco tem mais problemas no twitter no twitter tem um conteúdo mais político mas no twitter vá lá a não ser que eles façam um retweet não aparece na página deles as pessoas podem dizer isso tudo mas não aparece na página deles portanto é deixar as pessoas dizerem o que quiserem cada um com a sua podem reclamar tudo isso mas eles não têm tem que lidar com isso os comentários nós sabemos o que é que as pessoas dizem nos parlamentos não é só cá em portugal ou na inglaterra é uma coisa a utilização da plataforma de caráter institucional eu acho que a imagem institucional e o caráter institucional é muito muito importante e acho que não se deve banalizar essa imagem institucional e portanto acho que se pode utilizar nas redes sociais pode-se utilizar plataformas diferentes tudo isso mas é muito importante distinguir o que é que é institucional o que é que é oficial e o que é que não é e portanto para mim desse ponto de vista um bocado até contra a tal banalização da política banalização do que é a intervenção política manter proteger essa imagem institucional que é importante não quer dizer que não se utilize o Facebook não quer dizer que se não reproduza esse material noutros sítios também mas eu acho que essa formalidade é muito importante sobretudo atualmente com os populismos que estamos a ver eu acho que estamos numa altura muito perigosa eu acho que a integração do cidadão é muito importante mas é preciso ser feita como deve de ser porque senão temos situação por exemplo no Reino Unido a sucessão do referendo que tivemos agora que é um pesadelo uma situação muito complicada e o país está completamente dividido entre uma coisa e outra e há pessoas que querem outro referendo e portanto estas coisas têm de ser muito bem geridas fully digital é isso acho que já respondi no fundo para dizer que a Assembleia está muito mais à frente nisso mas no Parlamento Britânico não estava no Parlamento Britânico os vídeos os vídeos que eles punham das sessões estavam todos em VHS todos arquivados num isto estou a falar sério num armazém em dois armazéns lá ao pé onde eu moro no norte de Inglaterra e portanto há um funcionário na Assembleia que conhece muito bem da Assembleia da Câmara dos Comuns que sabe onde é que eu moro porque ele tinha de ir lá muitas vezes por causa dos VHS isto é o Parlamento Britânico isto é nos últimos dois anos acabou agora no último ano eles têm de estar a pôr tudo em digital e portanto eles atualmente não é assim atualmente vai lá tem lá os vídeos todos é digital e até se pode fazer um clipe ré clipe dé portanto melhorou muito mas há coisas que são mesmo do século passado e então terem um canal para o Parlamento aberto a questão das plataformas abertas e dos dados abertos foi uma questão muito muito levantada no nosso relatório nos testemunhos que nós recebemos e foi uma coisa que nós tentámos pôr muito em foque aliás acho que uns 5 targets um deles é sobre o Open Data se não estou em erro que é justamente essa ideia que outras pessoas podem utilizar esses dados outras pessoas podem reutilizar esses dados e que não é só do monopólio que é informação pública é o bem da informação pública e isso foi uma coisa que nós completamente concordamos todos com isso e é mais uma questão de vá lá como eu lhe estou a explicar o Parlamento Britânico estava muito atrás mesmo a nível desses materiais não é? de desmaterialização dos materiais caminhar para aí é uma coisa que vai acontecendo e o Hansald por exemplo eles este ano lançaram uma nova versão do Hansald Hansald é o equivalente do Diário da Assembleia da República lá que atualmente é muito mais searchable e tudo isso é muito recente tem uns meses acho que foi lançado eu fui ao lançamento já não lembro quando é que foi mas foi agora na primavera foi há muito pouco tempo portanto é uma coisa que lá que eles tentaram não é empurrar push fomentar e há uma certa aceitação mas é muito complexa aquela situação é muito complexa muito a nível do próprio e depois tem outra complicação no Parlamento Britânico que cá não temos que é a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lourdes muito os serviços que fazem a página a página da internet e que fazem muitas das coisas que nós estamos a falar são serviços bicamerais os dois da Câmara dos Lourdes e da Câmara dos Comuns vamos estar a ver a complicação que isto é nós fizemos o nosso relatório nem imagina a dor de cabeça que nós tivemos isto está a ser tudo gravado mas a dor de cabeça que foi termos cuidado com o termo Parlamento ou Câmara dos Comuns porque a Câmara dos Lourdes isto é uma iniciativa do speak a the House of Commons portanto portanto tem essas complicações que torna muitos desses processos muito mais complexos do que do que simplesmente a desmaterialização e queria chegar agora à questão da linguagem e quando disse a apreciação do decreto de lei na altura em que eu fizia os estudos da Assembleia aliás era a ratificação portanto até aí se via que os próprios termos se vão mudando e eu acho que há dois trajetos que têm-se efeitos em paralelo um é bem para já é não pensar que a linguagem parlamentar não deve existir a linguagem parlamentar tem muitas razões porque existe em termos da formalidade do trabalho que é institucional e tal como eu estava a dizer há bocado eu acho que reconhecer essa institucionalização do trabalho parlamentar é muito importante acho que qualquer coisa que sirva para a banalização é perigosa em termos da democracia mas depois há dois há dois caminhos para fazer isso uma era é desenvolver materiais específicos para crianças para jovens para leigos pessoas que não sabem sobre o parlamento que expliquem um bocado o que é que se passa por cá que cá já existe um bocado já existe um bocado esses materiais e há outro e há outro trajeto que é explicar o que é que se está a passar e simplificar no sentido de explicar o que é que é aquele processo aquele twitter que eu lhe mostrei ali há bocado do Pali no fundo faz isso e isso não vai para o parlamento simplifica um processo e os processos na Câmara dos Comuns são muito mais complicados e muito mais obscuros que os de cá e por exemplo os ingleses utilizam o termo de divisions sabe o que é que é divisions? exatamente se eu perguntar a um inglês qualquer na sexta-feira teria que ser interessante aqui na sexta-feira se eu perguntar a qualquer inglês no Reino Unido o que é que é uma division eles dizem uma divisão divided people division é um voto que é a division of the chamber a division e o speaker o speaker diz division quer dizer que vamos todos votar estão lá eles vão para o lobby yes lobby no e portanto estamos a falar de uma instituição com estes termos e é portanto é a conversão desses termos que no fundo é uma caracterização e eu acho que isso é muito específico do parlamento britânico por ser um parlamento que evoluiu ao longo de séculos e séculos e séculos que ainda hoje usa práticas e termos que vem de há séculos e séculos e muitas vezes ninguém sabe porque é que usam aquilo por exemplo um deputado no question time se os vir a saltar de um lado para o outro é porque é assim que se faz tem que fazer uma pergunta ao primeiro-ministro eles têm que todos eles se levantam todos vão fazer pergunta e depois baixam-se até que terem uma pergunta ou se quiser a point of order a interpelação à mesa tem que pôr uma coisa na cabeça quer dizer são essas práticas que são práticas que estão lá e uma das coisas mas por voltando à questão da linguagem um dos trabalhos que eles estão a fazer na página da internet e eles estão a fazer vários testes portanto dependendo de quando é que vai a página da internet às vezes está lá com o que eles chamam a jargon buster que foi uma coisa que nós falámos no relatório portanto uma coisa que explica o jargon parlamentar eles têm versões de internet em que isso está lá tem outros em que não está e depois tem um inquérito às pessoas a perguntar um bocado para testar isso e por exemplo se o jargon buster estiver ativo e se eu puser o meu cursor o meu mouse em cima de division aparece lá a vote when the house votes portanto há maneiras diferentes de fazer isso e se integrar essa simplificação da linguagem mas muitas vezes a simplificação da linguagem não tem que ser necessariamente feita pela assembleia pode ser feita por outros grupos que interpretem e que digam o que é que se passa cá do vosso lado querem colocar que se faz favor eu antes de mais queria agradecer ao senhor presidente este grupo de trabalho e aos senhores deputados a oportunidade de nós podermos não só ouvir a professora Cristina Lestra Madeira que eu tenho tido já nos encontramos em alguns fóruns fora deste do país discutindo também o que nós temos em Portugal e de facto eu tive o grande prazer de assistir inclusive penso que foi em Londres uma intervenção da professora Cristina Lestra Madeira em que ela dá como bom exemplo o nosso parlamento nesta área portanto na aproximação dos cidadãos aos eleitos aos eleitores e nesta área do digital e de facto os nossos instrumentos são antigos e eu só dava como exemplo os fóruns eletrónicos que existem pelo menos desde 2004 salvo erro e que têm tido pouca participação podemos dizê-lo porque se calhar falta-nos comunicação e se calhar há medidas que podiam porque os temas podem ser interessantes e alguns são eu estive a olhar de manhã estive a recordar alguns fóruns e se calhar dois dos mais participados são coisas tão simples como a segurança rodoviária e dentro deste foi uma questão que era as motos poderem circular na faixa dos autocarros porque motivou motares motivou taxistas enfim e o outro foi o acordo ortográfico mas temos também exemplos precisamente o contrário o único que neste momento está ativo é o fórum sobre a transparência e que acaba amanhã e que tem zero contributo só tinha de manhã ainda tem sobre a transparência está ligado é uma iniciativa que está em discussão pública e que também foi feito um fórum penso que uma coisa simples por exemplo seria todas as iniciativas em discussão pública terem um fórum interativo de discussão é uma coisa simples que não existe não está prevista em lado nenhum as comissões não o despletam mas é simples agora temos que comunicar também esta existência e que se calhar por ser muito antigo não tem essa comunicação enfim isto são só digamos pistas que eu lançaria para podermos conversar agora a minha curiosidade é imensa muitas delas a senhora professora e inclusive alguns contributos satisfizeram mas há algo que eu gostava de dar duas questões que eu gostava de tentar perceber em relação ao Parlamento britânico do Reino Unido por enquanto aquele mapa que mostrou ali é interessante eu posso te mostrar naquele mapa onde eu moro onde eu moro 67% das pessoas votaram para sair da União Europeia mas aquele mapa da petição tem é Londres Londres e Escócia exatamente é interessante mas estou-me desviando por um lado é o envolvimento dos deputados nestas eu sei que são dois anos apenas mas já poderá ter uma ideia desse desenvolvimento porque algo que eu vi em algumas discussões dos fóruns em Portugal é que muitas pessoas lamentam não haver também participação dos políticos nesses fóruns de discussão e os serviços não têm digamos não têm essa competência para fazer uma intervenção a nível político da questão concreta a outra pergunta tem a ver com não sei se tem conhecimento dessa área se o vosso relatório apontou ou motivou alguma mudança na estrutura orgânica do próprio Parlamento do projeto da Câmara dos Comuns e se já agora tem a ver com isto se isso motivou porque nós e falou há pouco nisto que era preciso um exército de funcionários normalmente nestas coisas se esse relatório motivou algum acréscimo de recrutamento designadamente na área da comunicação porque não é só a questão técnica que por vezes nem será se calhar e os meus colegas da informática se calhar vão estar contra isto que eu vou dizer mas não é o mais importante Obrigado Em relação ao envolvimento dos deputados é essencial é muito muito importante ainda ontem naquela reunião que eu tive com o Storing Group da Public and Digital Engagement Select Committee tivemos um workshop sobre como avaliar estes instrumentos como ver se de facto fazem alguma coisa tudo isso e voltamos sempre à forma como os deputados os MPIs ou os PS utilizam estas ferramentas e os tais Digital Debates que eu falei ali há bocado se os deputados depois não se referem aos Digital Debates basta referirem aos Digital Debates até as pessoas muitas vezes não têm expectativas enormes de não são assim tão grandes quanto isso mas se os deputados não se referem de tudo a isso há uma desilusão enorme portanto a integração dos deputados nesse trabalho é muito importante e os deputados os próprios deputados utilizarem estas ferramentas e lá estar engajarem-se utilizando o brasileiro com estas ferramentas houve uma experiência que eles fizeram muito grande estantes da Commission com a BBC até que tiveram a BBC a apoiá-los e tudo isso fizeram um debate enorme com a BBC online sobre uma questão não me lembro agora qual era a questão que ia ser um debate na Câmara dos Lordes e depois na Câmara dos Lordes ninguém falou naquilo e transmito estava toda a gente a ver o debate e só reproduziu a imagem de que a Câmara dos Lordes são todos velhos não fazem nenhum e estão lá todos sentados e portanto essa integração é muito importante mas também não é só a integração os dois deputados da nossa Comissão têm tido um papel muito importante em levar tudo isto adiante mas também o próprio Speaker portanto ter autorizado ter a legitimidade política é muito importante para tudo isto acontecer a Meg Helia que estava na nossa Comissão atualmente é Presidente da Public Accounts Committee que no fundo é a Select Committee mais poderosa que há no Parlamento Britânico da Câmara dos Comuns e ela tem muito feito do próprio trabalho dela ela implementar muitas destas ideias na própria Comissão e ela fez também um debate sobre o relatório e portanto envolver os outros deputados de tudo isto é muito muito importante e é algo que se vai fazendo aos poucos não é e portanto por exemplo os primeiros debates digitais os deputados não estiverem envolvidos atualmente já estão a começar a dizer I also want to be involved I also want to do that já estão a ver qual é que é o interesse em fazer isso mas isso é uma coisa que nós não tem falámos muito que não vale a pena fazer tudo isto se os deputados não estiverem envolvidos e se não utilizarem e a outra questão da estrutura orgânica e do acréscimo essa é uma questão mais complicada de responder porque ao mesmo tempo a resposta simples é sim é que houve uma reformulação da estrutura orgânica e houve um acréscimo muito grande de funcionários de serviços sobretudo na parte técnica no digital service no digital service mas também nas áreas de comunicação mas sobretudo no digital service mas aí há que ter em conta dois outros processos que aconteceram ao mesmo tempo um foi houve um relatório da My Society sobre os serviços sobre os serviços que dão apoio ao digital no Parlamento Britânico foi publicado pouco antes do nosso relatório penso eu mas foi tudo mais ou menos há uma altura está online também se não encontrar manda-me um e-mail que eu depois mando-lhe em que fez uma análise muito detalhada dos serviços como é que os serviços estavam organizados e aconselhou por exemplo a internet estava separada dos serviços informáticos dos serviços de comunicação e tudo isso há atualmente um Parliament Digital Service da PDS que traz esses serviços todos em conjunto na altura em que o relatório foi publicado em janeiro em abril começou o novo Parliament Digital Service e com o novo Head com o novo diretor desse serviço claro que essa criação desse serviço não foi consequência do relatório aconteceu tudo em paralelo ao mesmo tempo há mais outro processo aí que é se calhar não viram cá falar do problema que houve do Speaker tentar ter uma australiana ser diretora ser secretária-geral no fundo não viram falar disso isso levou a uma enquiry pá 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 Governance Committee e disso tudo veio a conclusão porque que o não o Presidente o Clark o Clark o Clark of the House que estava ali com uma peruca na primeira imagem que atualmente é o David Natsala tem as funções de no fundo constitucionais de Clark de aconselhar o Speaker a nível constitucional mas também de ser o Chief Executive que é o nosso secretário-geral cá e isso foi assim durante séculos lá está uma das coisas séculos e não sei quem não sei o que mais e que as pessoas diziam que tinham que ser separadas esse tal escândalo e inquérito levou à separação portanto o Clark atualmente é o Clark é o que está mais a autoridade suprema mas é a nível constitucional de aconselhamento mas já não é o patrão vai lá ainda é no fundo mas não tem a responsabilidade do secretário-geral portanto separaram separaram esses papéis portanto eles agora têm um Director General e têm o Clark of the House e o Director General é o Diretor dos Serviços e lá está ele também começou no último ano mas o relatório alimentou muitas discussões a esse nível e portanto e os serviços foram agora reestruturados foram reestruturados e atualmente há o serviço da Participation Service ou só me tem lá dado não me lembro isto é muito recente é das últimas semanas e posso-lhe enviar a nova orgânica está muito completamente diferente atualmente mas o relatório contribuiu para isso tudo não é e por exemplo este Staring Group em que eu estou é claramente de Digital Democracy Commission aliás eles todas as reuniões referem-se ao relatório e referem-se às recommendations que nós fizemos mas houve acréscimo de funcionários definitivamente aliás eu passo a vida a fazer tweet retweet retweet com muitos dos meus alunos são pessoas que gostavam de falar de trabalhar no Parlamento mas muitos deles na parte técnica mas eles lá estão menos avançados do que cá na parte técnica por isso é para se ter isso em conta muito rapidamente até porque vamos ter que libertar a sala para a comissão de inquérito houve só uma uma questão que não ficou muito clara para mim em relação às petições é se o Parlamento britânico além de ter a funcionalidade de recolha de petições por via eletrónica se tem também um site para recolha de assinaturas que é a diferença em relação a nós ou se essa recolha de assinaturas é feita através de outros sites não, não, não é feita através do site do site que não é de Parlamento lá está é um é a collaborative site between Parliament and Government e tanto o site os funcionários que trabalham no site estão no governo a comissão está no Parlamento mas recolhe as assinaturas lá e para assinar para assinar é muito simples clica confirma Trust confirma que é residente do Parlamento do Reino Unido ou que é britânico põe o e-mail vai o e-mail para o nosso e-mail que nós depois temos que confirmar e aí está assinada de todo modo é um site institucional é um site institucional eu posso mostrar aqui porque essa é de facto a grande diferença em relação a nós neste momento porque nós apesar de termos a funcionalidade de petições eletrónicas desde 2005 portanto já há muitos anos neste momento o que sentimos sobretudo até de alguns cidadãos que são mais participativos é que há uma grande enfim há muitas dúvidas que se levantam em relação à forma como é feita a recolha de assinaturas e até depois como é feito o tratamento desses dados pessoais que são enviados para o Parlamento porque sites como por exemplo o site de petição pública através do qual são recolhidas a maior parte das assinaturas das petições que nos chegam nem sequer se sabe quem são os proprietários do site é um site que nem sequer está registrado na CNPB em Portugal e portanto isto são problemas que se põem cada vez com mais atividade e essas questões foram consideradas por este site portanto uma das coisas que a comissão de petição fez no início foi considerar se aceitariam assinaturas vindas de outros sites ou se não e resolveram não aceitar por causa da verificação de e-mails Só um dado em relação ao número de petições online que nos chegam em 2015 o ano passado entraram 87 petições online na Assembleia este ano já recebemos 75 portanto de facto não é um número de petições tão grande como poderia pensar-se à primeira vista mas de facto eu acho que sobretudo da parte do decisor político é verdade se calhar vai duplicar não é em papel são muito menos muito menos claro obviamente mas é online é online mas de facto isto com uma triagem que é feita muito forte pelos serviços não é mas que dependem sempre do decisor político porque o senhor presidente tem uma delegação de competências nos quatro vice-presidentes e vai sempre a um dos vice-presidentes que é o vice-presidente de turno a proposta dos serviços para uma determinada petição não ser considerada uma petição ser tratada como simples expediente como exposição etc mas devo dizer que também nessa matéria os cidadãos são cada vez mais participativos e nós temos casos de petições que na triagem através dos pais do senhor presidente são tratadas como expediente e enviadas a uma comissão ou é considerado como ainda recentemente uma petição que enfim que apelava até a uma criação numa comissão de inquérito para a Caixa Geral de Depósitos e foi dito ao peticionário não vale a pena porque até já há uma comissão que vai tomar posse e o peticionário ainda assim responde dizendo que quer que seja distribuída a todos os grupos parlamentares portanto de facto isto há um aumento de participação que sentimos que é crescente sem ser petições só reafirmar aqui uma coisa que foi dita por todos é que de facto nós temos uma multiplicidade de instrumentos que eu acho que poucos parlamentos têm neste momento para ser absolutamente sincera por exemplo a professora Cristina falou no portal é a democracia do parlamento brasileiro nós temos uma funcionalidade que se calhar até a maior parte das comissões não usa e que se calhar alguns senhores deputados nem sequer conhecem que é uma funcionalidade eletrónica que permite recolher contributos para cada artigo da iniciativa e que depois permite produzir ou em Excel ou num determinado formato o resultado desses contributos online dizendo o cidadão A aporte e que tal propõe isto o cidadão B aporte e que tal propõe isto em matéria de processo legislativo em matéria de fóruns o Vitor já referiu de facto há uma multiplicidade de instrumentos o que eu acho realmente é que nós não trabalhamos muito na divulgação destes instrumentos sem saber como é que os podemos utilizar um exemplo também a professora Cristina referiu a questão do diário da Assembleia que de facto desde 2003 está disponibilizado em formato eletrónico é também um exemplo e temos um instrumento recentíssimo que poucos parlamentos têm eu acho que é de facto um modelo neste momento que o Sr. Deputado Bruno Dias conhece melhor do que eu que é o WebTV e que de facto permite mostrar em tempo real os trabalhos parlamentares quer das comissões quer dos plenários quer até deste grupo de trabalho exatamente e portanto eu acho que deste momento realmente o que nos falta é pensar como é que podemos usar estes instrumentos todos e melhorar o que já temos e se calhar integrá-los fazê-los de forma integrada mas enfim só deixar esse comentário e vou só acrescentar por exemplo o sistema de blogs que foi introduzido na altura por exemplo isso foi super inovador na altura no Parlamento Britânico quando eu dizia que os deputados CAP tinham um sistema de blogs nem queriam acreditar e páginas pessoais também as duas coisas aliás o Parlamento Britânico demorou imenso tempo fazer esse salto para as páginas pessoais porque se não queriam envolver nas partes políticas portanto sim portanto mas isso aliás o Vitor disse que eu tenho feito tenho falado muito o que a Assembleia tem feito e de facto tem muito trabalho feito lá e é só questão justamente de divulgação exatamente mas depois falta mais qualquer coisa é exatamente houve recentemente no quadro da UIP uma reunião no Chile dedicada precisamente ao e-parlament e houve uma delegação de deputados nossos e também dos nossos quadros parlamentares que estiveram presentes que produziam um relatório que nós vamos arranjar forma de vos fazer também chegar relatório esse aliás que tem também com participação da professora Cristina e aqui tem o exemplar a suporte de papel não, não já este já está disponível para si é mais e quero agradecer-lhe muito esta disponibilidade que encontrou do seu tempo para vir aqui colaborar connosco e prometer-lhe que provavelmente no quadro dos nossos trabalhos vamos ter aqui uma relação interativa para podermos continuar a pronunciar do seu conhecimento e da sua experiência até ao momento em que pudermos dar por concluído o mandato que o senhor presidente da Assembleia nos atribuiu quero agradecer em vosso nome e também em meu a sua presença e talvez agora pudéssemos estivessem de acordo dado que o nosso tempo entretanto inspirou estamos aqui com necessidade de libertar a sala segundo estou informado e fica-nos então para a próxima sessão precisamente fazermos uma boa avaliação dos instrumentos do nosso parlamento fazendo fazendo aqui uma processão eu até estava capaz de sugerir que na na nossa aproximação que nós na última reunião apontámos para poder ser na próxima sexta-feira dia 15 próxima sexta-feira não na sexta-feira dia 15 começando às 14 horas eu acho que a parte informativa da reunião portanto é que os nossos responsáveis das áreas poderiam fazer uma exposição sobre as potencialidades do site os trabalhos que estão em desenvolvimento e o mais que se figurasse relevante que pudéssemos comunicar aos grupos parlamentares se quisessem trazer outros deputados que se associassem para ficarem informados desse próprio momento que é um momento que é sempre pedagógico para quem quiser beneficiar dele o que é que vos parece? Só um outro momento nós estamos a tomar conhecimento daquilo que vai acontecer ou daquilo que está a ser pensado? Eu acho que era bom começarmos também por há aqui níveis desiguais de perceção e eu falo por mim se pudéssemos ter simultaneamente um primeiro momento que é digamos o que existe é isto e as potencialidades do funcionamento são estas um pouco como a Cláudia estava a fazer há bocadinho mas digamos de uma maneira integrada e para além disto o que está agora em desenvolvimento é mais o que for o que é que vai acontecer sim portanto o que existe e a perspectiva estamos de acordo e portanto poderíamos comunicar aos grupos parlamentares que querendo divulgar junto dos deputados o problema depois é o sítio numa sala mesmo assim numa sexta-feira à tarde numa sala assim tem aqui cadeiras ao lado sim 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 quem quiser vir tem sempre aqui um espaço que pode sim mas não não vai justificar não vai justificar com certeza com certeza pronto então voltando estamos sendo os meus agradecimentos a todos dávamos a reunião de hoje por encerrada e bom regresso vai ficar por cá não vou amelhar já bom regresso